A Polícia Civil de Nova Mutum segue investigando uma tentativa de homicídio que aconteceu na tarde da última segunda na Avenida das Arapongas, próximo ao bairro Monserrat. De acordo com o delegado Rodrigo Rufato, ainda não foram coletadas as declarações da vítima, já que ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. Mas os policiais receberam algumas informações preliminares, que podem ajudar a solucionar o caso. Os autores conseguiram invadir o local enquanto se foram agidos. E a gente já está investigando, temos algumas informações preliminares. Não foi possível ainda um contato mais detalhado com a vítima, porque ela passou por cirurgia. E assim que tiver condições, a gente vai estar realizando as declarações dela, para dar continuidade à investigação. No feriado prolongado de carnaval, diversas ocorrências foram registradas em Nova Mutum. Pelo menos quatro tentativas de homicídio foram acompanhados pela delegacia municipal. Além de um homem que foi executado a tiros no bairro Proab 1, Rodrigo Rufato afirmou que os policiais civis estão trabalhando incessantemente para que os autores dos crimes sejam presos. A Polícia Civil está investigando já todos esses casos. E a gente espera concluir os inquéritos em um menor prazo possível. E toda vez que existe autoria ao final do inquérito, a gente está representando pelas prisões preventivas dos autores desses crimes. É um trabalho que ocorre. Muitas vezes não é visto, mas a gente faz cotidiano nosso. Então é essa aí a prioridade da nossa delegacia. São os crimes de homicídio, sejam eles tentados ou consumados. E infelizmente é uma realidade que está ocorrendo bastante. Muitos desses casos aí são pessoas que estão envolvidas em meios criminosos. Então a gente tem conhecimento de tudo o que está ocorrendo. E agora a gente tem que finalizar os nossos trabalhos. O delegado ressaltou ainda que conta com o apoio da população, que podem estar realizando denúncias de forma anônima, ajudando a polícia a chegar aos autores dos crimes. A gente solicita sempre que a população nos auxilie com denúncias, seja anônima ou aqueles que estiverem dispostos a dar depoimento. Porque é muito complicado para a gente estar provando alguns crimes. O homicídio não é um crime de fácil resolução. A tentativa você tem a vítima, então em muitos casos você consegue chegar à autoria. Mas principalmente nos casos que a vítima vem a óbito, o crime se consuma, é muito difícil. A população, a gente entende o receio. Muita gente tem medo de depor, tem medo de denunciar. Mas a população tem bastante informação e para a gente é muito importante, principalmente para a gente definir as linhas de investigação. Então eu diria que a população, eu gostaria de continuar contando com esse apoio, como sempre tivemos aqui nas delegacias de Nova Mutum, da população, quem tiver a informação. E por outro lado, dizer que a polícia está empenhada na solução desses casos. Mas como eu disse, são casos complexos. Então a gente tem feito o melhor possível para poder estar solucionando, fazer a representação pelas prisões e colocar essas pessoas atrás das grades. E por último, a gente tem feito o melhor possível. E por último, a gente tem feito o melhor possível, Obrigado.